Alô, alô, muito boa noite. Boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando ainda. A gente divulgou essa live nas nossas redes sociais, então o pessoal, eles vão entrando de pouquinho em pouquinho. Você que já entrou, você que já tá online aí, queria saber se estão conseguindo ouvir certinho, estão conseguindo visualizar bem. Já aproveita, já pode deixar aqui nos comentários da cidade, de onde você tá assistindo, se você trabalha já com agro, se você é estudante, qual área do agro que você atua. Podem ficar à vontade aí pra tá comentando. Eu, infelizmente, eu só tô com essa tela aqui, então eu não vou tá conseguindo ver os comentários em tempo real. Mas a nossa equipe, ela tá disponível pra qualquer dúvida que estiver surgindo, perguntas, qualquer interação, a nossa equipe, ela vai tá fazendo em conjunto. Tudo bem? Pra vocês que estão entrando, essa é a nossa primeira live que a gente tá realizando aqui no canal da Dari. É basicamente um aulão que a gente vai fazer aqui hoje. Quando a gente tá interagindo nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, diariamente, surgem muitas dúvidas. Muitas pessoas acabam entrando em contato com a gente e falando, ô, por que vocês não fazem um vídeo sobre tal tema, sobre tema X, sobre tema Y? E um dos temas mais recorrentes, mas das dúvidas, na verdade, mais recorrentes que acabam surgindo, as pessoas chegam pra gente e questionam, como aumentar a minha produtividade? Como ter uma produtividade maior? Como produzir mais e com qualidade? Acaba surgindo muito essa dúvida. Surgem também dúvidas de como manejar meu solo de maneira correta? Como fazer um bom preparo do solo? Então, a gente buscou unir o útil ao agradável. pegar essa questão do manejo do solo, de um bom preparo do solo e aliar ele na questão de uma boa produtividade, de uma produção com qualidade. Então, basicamente, a gente colocou como tema dessa live, ou desse aulão, qual a importância do preparo do solo para altas produtividades. Nesse aulão, eu vou procurar abordar de forma, claro, resumida, mas assim, de forma direta, todos os aspectos que envolvem um bom manejo, um bom preparo do solo, a fim de se obter uma boa produtividade agrícola. Então, assim, tem determinados temas que eu não vou conseguir se aprofundar muito, até porque se eu falar todos os aspectos, eu vou ficar até amanhã falando aqui. Mas eu procurei colocar assim, de forma bem simples, para ter um fácil entendimento, de forma bem direta, de forma bem visual, coloquei bastante imagens, assim. Então, vai ter uma interação bacana ali, com certeza, vocês vão gostar muito. E é um tema muito interessante, que com certeza vai agradar muita gente. Igual eu disse anteriormente, para quem ainda não tinha entrado, qualquer dúvida que estiver surgindo, alguma interação que vocês quiserem fazer, alguma experiência própria que vocês tenham, ou então algo que vocês queiram comentar sobre o assunto, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, que eu não vou conseguir responder em tempo real, mas a nossa equipe vai estar aqui, o que surgir de dúvidas, questionamentos, a nossa equipe vai estar buscando responder. Tá bom? Acho que a maioria da galera já entrou. Então, eu vou iniciar a aula. Então, vamos lá. Então, basicamente, o que é um preparo do solo? O preparo do solo, ele é de extrema relevância em todos os aspectos antes da implantação de uma cultura nave. Pois a próxima oportunidade dessa prática agrícola levará alguns anos. O que isso quer dizer? Você, basicamente, se prepara o seu solo para você estar ali cultivando e determinadas culturas, você realiza um preparo do solo para você realizar esse cultivo ou por uma safra ou por alguns anos subsequentemente. Então, se esse preparo, ele for realizado de maneira inadequada ou então não for realizado um preparo do solo de forma correta, isso pode influenciar em todo o sistema produtivo. Ou então daquela safra ou então dessa safra e das safras subsequentes. Então, assim, quando for realizar esse planejamento inicial de qual cultura foi inserir na área, esse pensamento inicial ali antes do plantio, deve-se realizar um planejamento adequado para, a partir disso, realizar um preparo do solo ideal de maneira correta que pode ter certeza que isso vai influenciar em todos os aspectos do seu cultivo e, consequentemente, num produto final de qualidade e numa boa produtividade. Então, um aspecto de suma importância é que a alta produtividade e a longevidade estão totalmente relacionadas com o sucesso no preparo do solo. Então, o sucesso no preparo do solo ele é essencial e é primordial. E todas as etapas do preparo do solo são importantes. O preparo do solo ele deve ser seguido passo a passo. Por exemplo, eu realizei uma etapa ali bacana, só que a outra etapa ali eu deixei a desejar. Então, isso já influencia. Então, se possível, deve-se realizar todas as etapas do preparo do solo da melhor maneira possível que pode ter certeza que isso vai ter uma influência extrema no seu cultivo. Então, etapas como a correção do solo realizando o processo de calagem, gessagem e fosfatagem elas vão propiciar boas condições com um bom crescimento radicular da cultura e um bom desenvolvimento da mesma. Existe também a questão do controle de plantas daninhas, operações de socação, de adubação. Outro aspecto é a questão do preparo da muda ou então adquirir uma semente de qualidade. Tudo isso vai colaborar para o sucesso do plantio e do estabelecimento e também da produtividade da cultura que está ali inserida. E o preparo do solo ele visa diminuir ou eliminar alguns fatores que são muito importantes. Esses fatores estão divididos em fatores físicos, químicos e biológicos. Os fatores químicos são a questão da compactação, do adensamento e do encharcamento do solo. Em relação aos fatores químicos está presente o baixo teor de nutriente, elevados teor de alumínio, manganês, sais de sódio e também os biológicos que ocorrem com a presença de nematóides, cupins e outras pragas ali presentes no solo. Então, quando você for fazer um planejamento inicial, você tem que buscar fazer um bom preparo visando eliminar, se possível, esses três fatores que podem estar impedindo um bom preparo do solo e consequentemente um bom cultivo, sendo esses os fatores físicos, igual eu comentei, um manejo do solo, os fatores químicos que vão estar mais relacionados com uma boa fertilidade do solo, aí vai entrar a questão da correção e da adubação e também os fatores biológicos que vai entrar mais uma questão do controle de pragas ali que pode estar presente naquela área. E uma questão muito importante é que durante o preparo do solo deve-se atentar muito para a questão da conservação do solo, prevendo a execução de terraços e medidas que evitem perca de solo, tanto por erosão quanto por escorrimento superficial de água. E o preparo ele visa também contribuir com o controle de plantas aninhas e também com as cargas do solo. Então assim, deve-se ter muito cuidado ao realizar um manejo naquela área porque o manejo incorreto pode estar prejudicando aquele solo, então às vezes você está beneficiando o mesmo, você pode estar prejudicando. Então assim, é igual aquela questão, é melhor você fazer, é melhor você não fazer do que você fazer mal feito. Então ali, se você for fazer um preparo do solo, se possível, fazer da melhor maneira possível, porque se ele for feito de qualquer jeito, isso vai acabar prejudicando muito o seu cultivo. Então, agora, eu procurei dividir esse aluno aqui em tópicos para estar facilitando o entendimento ali, se eu colocasse de maneira agrupada às vezes ficaria um pouquinho confuso a compreensão e acho mais fácil eu coloquei como se fosse uma ordem cronológica na questão da importância desde o início ali do planejamento inicial até o cultivo final da cultura. A abordagem que eu vou estar realizando aqui nesse aulão, igual vocês viram, é uma abordagem um pouco mais resumida, eu vou estar comentando alguns aspectos, mas nada muito aprofundado. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, vocês têm vontade de ter mais conhecimento nessa questão, a gente vai estar deixando um link aqui na descrição e também nos comentários onde a gente vai estar deixando o nosso curso de preparo do solo para se buscar altas produtividades. Nesse curso, a gente vai estar abordando de forma super completa todas as questões que envolvem um bom preparo do solo a partir de vídeo-aulas, textos, artigos, tabelas, vai ter professor interagindo com vocês. Então, acompanhem aqui o aulão, mas assim, querendo se aprofundar mais no assunto e qualquer dúvida que está surgindo, a gente recomenda você acessar o link aqui na descrição e no final do aulão eu vou estar comentando um pouquinho mais. Mas então, voltando à aula, o primeiro tópico que eu vou estar abordando é a questão do planejamento de plantio especificando a questão da análise e interpretação de solos. O planejamento de safra deve acontecer no momento de organizar os detalhes para se iniciar uma nova safra, sujeitando-se a possíveis erros e acertos que visam a sustentabilidade no plantio e o aumento de renda. Ou seja, o planejamento ele visa você colocar ali na ponta do lápis quais são os possíveis métodos que podem ser implementados. Por exemplo, é o seu primeiro plantio é a sua primeira safra que você está trabalhando. Então, você deve buscar ali referências, experiências se possível, entrar em contato com pessoas para estar te auxiliando para você procurar encaixar da maneira mais correta todos os aspectos para você fazer um bom cultivo. Ou então, caso você já trabalhou com safras anteriores, é você pegar essa experiência sua que você já teve das safras mais antigas, ver o que deu certo e continuar ou aprimorar. Ou então, isso não ficou tão bacana, o que eu posso melhorar, o que eu posso modificar aqui. Então, essa questão é muito importante. E tem alguns tópicos que são primordiais para a questão do planejamento de plantio, que são eles, a questão da análise de solo, do tamanho da área, período do cultivo, da manutenção do maquinário, a questão dos colaboradores, que envolve a questão da mão de obra, achar uma mão de obra adequada para estar te auxiliando da melhor maneira possível, a questão também da compra de insumos, que vai envolver a compra de sementes, fertilizantes, defensivos, entre outros. E assim, todos esses tópicos, ele é basicamente o segundo ditado, o feijão com arroz ali, que é o mínimo necessário em planejamento, mas que ele deve ser o máximo estratégico possível para as suas condições reais. Então, isso é o básico do básico que você deve estar se atentando, mas além disso, existem outras coisas ali que devem ser atentadas, que a questão ali já envolve, por exemplo, a questão da água, que é muito importante na área, quais tecnologias ali que podem estar envolvidas, dentre outros diversos aspectos. A questão dos fatores chaves para o seu planejamento. Cada cultura, ela vai requerer um manejo e o seu conhecimento vinculado a um planejamento inicial, ele vai garantir uma maior rentabilidade, como também uma produção mais sustentável. Mas existem quatro fatores chaves que você deve ficar atento durante um planejamento da safra, que eu vou estar comentando agora. Esses fatores chaves, eles seriam basicamente, igual você tem anteriormente, verificar os erros cometidos nas safras anteriores, igual eu falei pela hora, se é a sua primeira safra, então você deve buscar ali experiências de outras pessoas, o que deu errado ali, quais erros você não deve cometer, mas assim, caso você já tenha essa experiência de safras mais antigas, é verificar o que ocorreu de errado em outras safras, não produziu tão bem, deu isso de praga, isso aqui não ficou tão bem alinhado, e procurar corrigir, saber o histórico da área, isso é importantíssimo, não é simplesmente chegar ali na área e plantar e pronto, o ponto inicial é você fazer um estudo daquela área, se possível realizando uma análise de solo, ver quais são as características daquela área, se existe a presença de pragas naquela área, ou então a localidade ali que aquela área fica, por exemplo, se é em períodos de chuvas que pode ficar degradado aquele solo, dentre outros aspectos. Unir o planejamento financeiro e o de estoque, procurar fazer uma reserva, se possível, porque a questão de dinheiro é importantíssima, se você fazer um mau planejamento, às vezes no meio da safra vai faltar pra alguma coisa que você tá adquirindo, a gente sabe ali que acabam surgindo imprevistos, então, pô, ocorreu alguma coisa ali no meio da safra, apareceu uma praga, apareceu uma doença, o cão quebrou uma quinada, então você tem que ter essa reserva, que é muito importante, e focar na questão da sustentabilidade, hoje em dia é um ponto super importante a questão da sustentabilidade, ela deve ser seguida à risca, você, claro, e já foi comprovado e cada vez mais a gente vê isso, que é possível sim, produzir com qualidade, produzir bastante, produzir em boas áreas, mas com foco na sustentabilidade, sem degradar o meio ambiente, dentre outras questões. E um ponto muito importante que eu vou estar abordando na questão do planejamento, que eu comentei agora há pouco mesmo, é a questão da análise e interpretação do solo. A análise e interpretação do solo é de extrema importância para identificar a questão da fertilidade do solo e com os resultados da análise você consegue repor o que falta de nutriente para a produção daquela cultura ali pretendida. Existem três análises basicamente de solos que são mais utilizadas, que é a análise química do solo, onde você vai verificar ali a questão nutricional e também a questão das características daquele solo, se eu preciso fazer uma correção, se eu preciso repor algum nutriente naquele solo. Existe também a análise física que ela já vai identificar aspectos do solo, questão de granulometria, questão se o solo é um solo mais argiloso, mais ardenoso, qual tipo de cultura se adere mais àquele tipo de solo e também a análise química da planta, onde ela vai abordar mais a questão da planta presente naquela área, quais são as características dela, seus aspectos nutricionais e por aí vai. E pontos importantes para uma boa análise química do solo, existem alguns pontos que forem seguidos, com certeza você vai fazer uma análise de qualidade e com certeza vai ter resultados muito satisfatórios, que é a questão da época da análise, não é qualquer época que você pode realizar uma análise solo, isso vai depender muito da época do ano, mas isso também vai depender do local, então isso deve ser pesquisado, conversado e baseado na área que você pretende realizar essa análise, a questão da amostragem do solo, realizar uma amostragem da maneira mais correta possível, a escolha do laboratório que você vai estar enviando essa análise, a frequência da análise, se não realizar uma vez, uma vez ou nunca, igual fala, se possível você está realizando ela a cada safra é muito importante porque o solo acaba se modificando seus aspectos, tanto os aspectos físicos quanto químicos e realizar uma boa interpretação, não adianta nada você ter todo um relatório baseado na análise que você realizou e você fazer uma interpretação de qualquer jeito porque daí os resultados não vão sair de forma a comprovar se aquele solo está ideal para o plantio ou não e cada espécie de planta ela precisa de uma quantidade específica de nutrientes mas além de saber o que a planta precisa também é necessário saber o quanto desses nutrientes eles já estão disponíveis para o solo para você não ter para você não precisar ali comprar fertilizante à toa porque você fala nossa o recomendado para vou plantar tomate um exemplo o recomendado para o tomate é comprar esse adubo nessa quantidade X mas ali você verificou que naquele solo ele já tem uma quantidade boa de tal nutriente de fósforo de potássio um exemplo então assim às vezes você pode economizar um pouco na quantidade de fertilizantes que você está colocando na área ali ou então do tipo de fertilizante baseado só nessa análise de solo e agora eu vou para o módulo 2 em que eu vou estar abordando quais são os sistemas e técnicas de preparo do solo que vão estar divididos entre o sistema convencional plantio direto e o cultivo mini deixa aqui nos comentários se vocês já estão gostando da aula quais são as dúvidas que já estão surgindo ali vocês podem ficar à vontade para quem está entrando agora se você quiser se você perder o comecinho da aula essa aula aqui ela vai ficar gravada ela vai ficar disponível então você pode entrar depois para estar acompanhando ali o comecinho que eu já abordei então fiquem à vontade ali para estar interagindo que a minha equipe vai estar buscando conversar tirar essas dúvidas ali e tudo que tudo que tiver surgindo ali a gente vai estar vai estar conversando aqui tá bom então módulo 2 vamos lá topografias diferentes tipos de solos diferentes exigem manejos diferentes e além disso as próprias características físico-químicas do terreno elas vão determinar qual tipo de preparo deverá ser feito para que a produção ela seja otimizada e o ecossistema ele seja respeitado então eu vou estar comentando quais são os sistemas de preparo do solo que são mais utilizados na agricultura basicamente inicialmente eu vou começar com o sistema convencional que é o mais usual o próprio nome já diz é o mais utilizado mas que já está perdendo um pouco de força é baseado em outros sistemas que estão sendo utilizados o sistema convencional no sistema convencional o produtor ele precisa fazer pelo menos uma nação e cerca de duas gradagens do solo isso vai variar também a partir de vários aspectos esses números eles também podem ser superiores ou então um pouco menos mas é basicamente isso e entre as principais vantagens desse sistema está o fato do sistema ele proporcionar um melhor controle de pragas no solo ou então no campo igual falei o sistema convencional cada vez mais ele acaba perdendo força principalmente pela inserção do sistema de plantio direto o sistema de plantio direto ele se baseia em um não revolvimento do solo então em vez de você realizar a gradagem a aração ele não ocorre isso ele se baseia nos princípios de cobertura permanente do terreno e também na rotatividade de cultura ou seja várias culturas inseridas na área que vão rotacionando ou seja não é uma cultura que fica parada naquela área por vários anos isso vai rotacionando e esse ele acaba se caracterizando porque ele é um sistema menos agressivo para o meio ambiente e mais econômico para o negócio além disso tem a questão do sistema de cultivo mínimo o sistema de cultivo mínimo como o próprio nome ele já acaba dizendo a principal característica desse sistema ele também é um mínimo revolvimento para o plantio e esse sistema ele demanda menos mão de obra combustível e gastos com máquinas esse cultivo mínimo ele é basicamente ele fica entre o sistema convencional e entre o sistema de plantio direto porque no sistema convencional há um total manejo do solo uma amaração uma gradagem já no plantio direto não tem nenhum um revolvimento já o mínimo ele até tem um revolvimento do solo só que igual o próprio nome de diesel é o mínimo é algo bem básico então para quem às vezes está em dúvida eu acho que não sei se é o mais adequado fazer um sistema convencional ou então não sei se é o mais adequado fazer um sistema de plantio direto então uma boa dica é o sistema de cultivo mínimo e uma questão é que para fazer o preparo do solo corretamente algumas técnicas que o agricultor ele precisa seguir dentre essas técnicas se destacam principalmente na questão do plantio convencional que são as técnicas de aração de escarificação de subsolagem e também de gradagem portanto o agricultor ele deve ficar muito atento ao manejo correto do solo ele também deve pensar com responsabilidade no sistema de preparo do solo mais utilizado não é simplesmente acho que nessa sábado eu vou optar pelo sistema de plantio direto porque está todo mundo utilizando sim ele é um sistema muito bom mas você tem que realmente ver as necessidades da sua área da cultura que você está implementando será que o sistema de plantio direto realmente é o mais adequado às vezes não ou então às vezes o sistema convencional não é mais adequado então você tem que analisar ali ver qual que é a melhor situação está questionando caso você tenha essa dúvida para a partir disso estar implementando o melhor sistema assim você não corre o risco de estar sacrificando a saúde da sua propriedade a longo prazo porque por exemplo igual você tem lá no comecinho da aula ali para quem não viu eu comentei muito sobre essa questão que é melhor você não realizar um preparo do solo do que realizar um mau preparo do solo porque se você não realizar nada o solo ainda vai ficar daquele jeito se você realizar um mau preparo do solo você manejar ele de forma inadequada isso aqui pode estar interferindo no solo por diversos e diversos anos e às vezes esse erro ali ele dificilmente pode ser corrigido por isso deve ser ficar muito atento na forma que você está trabalhando se você está manejando esse solo alô acabou dando uma travada aqui para mim escureceu a tela mas agora eu volto ao vivo é assim mesmo faz parte mas beleza vamos então para o terceiro módulo que eu vou estar abordando o módulo de correção do solo você que está entrando agora aqui no vídeo ou entrou agora há pouco igual eu falei anteriormente esse vídeo essa live ela vai ficar salva então se você perdeu qualquer coisinha ali no começo depois vai poder voltar a assistir podem ficar tranquilos e você também que entrou aí deixa nos comentários a cidade de onde você está assistindo o que você trabalha com o que você mexe podem ficar à vontade que a gente vai estar interagindo buscando responder ter esse bate-papo bacana então vamos lá então a correção no solo ela é uma técnica que ela visa aumentar a fertilidade do solo através da aplicação de corretivos no solo para o melhor desenvolvimento e o desenvolvimento mais saudável das plantas além disso ela permite também diminuir a presença de pragas e doenças aumentando a produtividade da lavoura e corrigir o solo ela é uma etapa fundamental que ela deve ser realizada pelos agricultores considerando principalmente a questão da acidez presente nos solos brasileiros que isso acaba limitando muito o desenvolvimento de boas partes de boa parte das lavouras existentes no Brasil então o principal objetivo da aplicação é a correção da acidez do solo e consequentemente a disponibilização de nutrientes e a precipitação do alumínio trocável no solo e essa correção do solo ela ocorre de algumas formas sendo a que mais se destaca a mais realizada que é a partir da calagem do solo a calagem basicamente ela é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola que ela tem dois objetivos principais que você tem anteriormente diminuir a acidez do solo ou seja aumentar esse pH do solo e fornecer cálcio e magnésio para as plantas e um ponto que é importante corrigir a acidez do solo por uma faixa de pH de aproximadamente 5,5 a 6,5 pois é quando os nutrientes se tornam disponíveis para as plantas absorverem a mesma mas isso também igual tudo na agronomia isso depende dependemos do tipo de coltora do tipo de solo mas assim basicamente ali é nessa faixa que é o mais adequado e os benefícios da calagem a calagem ela tem diversos benefícios ali alguns eu já até comentei mas dentre os benefícios principais se destacam principalmente que ela aumenta a disponibilidade da maioria dos nutrientes além disso ela fornece nutrientes para as plantas como íons e cálcio e magnésio ela aumenta a disponibilidade de fósforo no solo e também ela acaba diminuindo as percas de diversos nutrientes por lixiviação como magnésio potássio e por aí vai e como fazer a calagem do solo a calagem do solo igual para quem já tem conhecimento viu ali que você acaba ali jogando por cima do solo é como se fosse um pó você joga por cima do solo e a partir disso há uma incorporação mas ele é um passo a passo que deve ser seguido é igual todo manejo que é realizado na agricultura que se não for realizado de maneira correta pode acabar até mesmo prejudicando o solo então primeiro passo é fazer uma coleta de amostra do solo ver qual é a real necessidade de correção do solo não é uma receita de bolo que você vai adicionar certa quantidade de calcada no solo e beleza você vai ver a necessidade de encalagem do solo a partir disso você vai definir qual o tipo de calcário mais ideal para aquele tipo de solo porque existem diversos tipos de calcário que são utilizados e às vezes tem aquele x ali que ele não é tão recomendado para o solo que a sua cultura está inserida então você vai ter que definir qual é o solo mais ideal a partir disso comprar um produto de preferência de um produto de qualidade um produto que tenha referência no mercado não é simplesmente qualquer calcário em qualquer lugar então assim fazer uma compra bacana e claro a aplicação também que essa aplicação ela vai depender muito das questões do tipo do solo questões climáticas tipo de cultura ali da área qual manejo do solo que você está realizando isso vai influenciar muito mas assim num contexto geral a calagem ela deve ser realizada mais ou menos cerca de 3 meses antes do plantio da cultura e o calcário ele de preferência deve ser distribuído a lanço incorporado uniformemente no solo até a profundidade de mais ou menos 17 a no máximo 20 centímetros de profundidade e outra forma de correção do solo que é a fosfatagem a fosfatagem ela se baseia na incorporação do fósforo no solo o fósforo ele é um macronutriente menos extraído por boas partes das culturas contudo geralmente ele é mais implicado no suco de plantio por conta da sua alta reatividade com o solo ou seja a sua fixação e ele acaba se potencializando a máxima eficiência desse nutriente pela planta por meio de algumas práticas corretivas como por exemplo a calagem e a aplicação do fósforo em área total igual estou comentando a fosfatagem aqui eu ia colocar algumas imagens aqui infelizmente acabou dando um probleminha eu não estou conseguindo não estou conseguindo conectar jogar a imagem aqui mas igual hoje é muito fácil é só dar um google ou aí se você jogar fosfatagem ali no google vai aparecer as imagens ali da aplicação outras imagens que eu vou estar mostrando aqui se continuar apresentando esse erro é só você vai estar jogando ali ou então se for alguma imagem mais informativa eu vou estar deixando vou estar deixando o link aqui dessa apresentação aqui também na descrição do vídeo para você estar podendo acessar e ver todas as imagens mais bonitinho certinho tá bom agora eu vou comentar sobre a questão da gessagem a gessagem também é a prática de correção do solo e ela é a prática da aplicação do gesso agrícola que é o CA é o CA-SO4 e ele não basicamente sim ele é usado para correção do solo mas propriamente dito ele não é um corretivo do solo ele sim ele não aumenta o pH mas o gesso ele apresenta uma alta mobilidade no perfil do solo atuando em camadas mais superficiais além dos 20 centímetros então é igual eu citei na questão da fosfatagem ali da calagem ela é feita a incorporação até 20 centímetros já a gessagem ela atua de forma mais profunda a partir de 20 centímetros de profundidade e ela pode levar ainda a profundidades maiores alguns nutrientes que já são fornecidos pela calagem cápsions básicos como cálcio fornecido pela calagem e também a própria enxofre então o bacana é aliar a gessagem junto à calagem não é fazer uma escolha não vou fazer a gessagem na área ah não vou fazer a calagem então é você ali ver qual que é fazer ver o sistema ideal de correção do solo para a partir disso escolher o método ideal para você estar aplicando ali o calcário o gesso ou o fósforo na sua área aqui tem uma pelo menos eu estou conseguindo aqui visualizar a imagem aqui da realização de uma gessagem infelizmente a outra não apareceu também mas igual eu falei eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo toda essa apresentação ali vai estar todas as imagens certinhas que você vai poder conferir tudo certinho próximo tópico fertilidade do solo um ponto frisando que é igual eu falei anteriormente nos primeiros tópicos que essa abordagem que eu estou fazendo aqui igual vocês viram é uma abordagem bem mais resumida eu estou mais ali comentando dando um exemplo sobre determinados assuntos mas se você quer uma abordagem mais aprofundada você quer saber mais características aspectos mais detalhados eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também o link do super curso de preparo do solo para altas produtividades nesse curso vai ter uma abordagem de forma bem detalhada todos esses módulos que eu estou comentando aqui em formato de vídeo aulas vai ter também textos planilhas artigos vai ter a interação ali do professor então é muito bacana então ali no final desse aulão ali acesse o link aqui dá uma olhada lá que com certeza você vai gostar muito então vamos para o módulo de fertilidade do solo o que é fertilidade do solo fertilidade do solo basicamente é a capacidade do solo em suprir elementos essenciais das plantas e uma boa fertilidade do solo ela implica em suprir as quantidades em proporções adequadas de nutrientes para o crescimento e para a produtividade das plantas e esse é um dos recursos naturais mais importantes na produção agrícola e nesse momento cuidar da fertilidade do solo é essencial pois é o cuidado e a capacidade do solo de prover os nutrientes para as plantas que vai ajudar ela na sobrevivência e no desenvolvimento e vários problemas que os agricultores sofrem atualmente estão relacionados principalmente a erros cometidos no gerenciamento da questão da fertilidade do solo então é igual tudo na agronomia deve ser feito um estudo ali anterior deve ser feito uma análise do solo deve ser feito um estudo aprofundado não é simplesmente chegar ali ah eu vou fazer um manejo de qualquer jeito vou fazer uma adubação de qualquer jeito no caso mesmo da fertilidade do solo ah eu vou chegar lá vou jogar o NPK tal 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 e vai resolver não chega lá faz um planejamento vê qual é tipo do seu solo faz uma análise de solo vê quais são as características ali a partir disso a qual cultura que você está implementando isso você já vai ter a noção da questão da sua fertilidade do seu solo para a partir disso estar realizando uma correção ou uma adubação e por aí vai então tem que ter esse cuidado às vezes é um pouco chatinho são cuidados ali mais mais são básicos mas são importantes mas que devem ser realizados que com certeza fazem a total diferença e como melhorar a fertilidade do solo e alcançar a produtividade fazer a gestão completa dos nutrientes ela visa aumentar a eficiência do uso agronômico dos recursos e aprimorar bem a questão da produtividade das plantas e dessa forma o manejo correto do solo e a criação principalmente de um plano de estruturação torne-se pontos fundamentais no cultivo de qualquer lavouro em relação aos que são os nutrientes mais utilizados na agricultura eles são divididos em três que são os macronutrientes primários e secundários e também os micronutrientes com certeza 90% daqui vocês devem conhecer que são nutrientes padrões não é nada muito específico que são utilizados na agricultura em relação aos macronutrientes primários que é o famoso MPK que é o nitrogênio o fósforo e o potássio tem também os macronutrientes secundários que daí já são o cálcio o magnésio e o enxofre e os micronutrientes que também são muito importantes não pense só que só os micronutrientes são importantes ou só aplicar o MPK que beleza não a aplicação também de micronutrientes principalmente em culturas mais específicas às vezes você está trabalhando com hortaliças ou então com culturas não tão usuais a importância dos micronutrientes são muito importantes então em relação aos micronutrientes os existentes são o bodo o ferro o zinco o manganês cobre o molibdênio e o cloro agora em relação a fertilização no solo quando se fala muito na questão de fertilização ou então adubação ela não existe basicamente uma prática certa ou errada é igual tudo no agro vai depender depende muito de diversos fatores como por exemplo as características do solo tipo do cultivo então não é nossa meu vizinho ele adubou daquele jeito vou ter que adubar igual mas assim o meu meu tio ele planta laranja e ele aduba a laranja dele daquele jeito então eu também planto laranja não tenho que adubar desse jeito não isso vai depender do tipo de solo vai depender da cultivar ele planta laranja mas ele planta pera coroa eu planto laranja lima isso também acaba modificando então assim o famoso depende vai depender muito não existe um certo na adubação o que ele fez está certo o que eu fiz está errado não isso vai depender de diversos fatores e com certeza fazendo um estudo aprofundado baseado na sua área você vai encontrar a forma de adubação mais correta ou mais ideal para você estar fazendo e quais os tipos de fertilização do solo em relação aos tipos de fertilização do solo eles são divididos em basicamente quatro que é a fertilização orgânica que está cada vez mais em amplo crescimento na agricultura utilização de um adubo mais orgânico de um esterco de uma compostagem que está cada vez em uso mais elevado a questão da fertilização mineral que é a mais conhecida que é o uso dos fertilizantes minerais o NPK que é o que se incorpora mais rápido no solo às vezes é o que tem uma maior eficiência também mas isso também novamente depende muito a questão da fertilização verde que ela está muito interligada que a questão anteriormente da adubação verde que eu vou comentar ainda na verdade da questão da adubação verde e também a fertilização que é o método de adubação que você utiliza na maioria das vezes ou adubo mineral incorporado ali na água que você está realizando a irrigação em determinada área agora sim que eu vou estar comentando sobre outras práticas culturais que são muito importantes que são muito utilizadas uma que eu citei agora mesmo que é a adubação verde tem também a questão das rotações de culturas e algumas outras práticas que eu vou estar comentando beleza a primeira é a adubação verde a adubação verde basicamente ela é uma técnica que ela promove a reciclagem dos nutrientes do solo por meio do plantio de algumas espécies de plantas preferencialmente as espécies que elas pertencem às famílias das leguminosas das gramíneas das crucíferas ou de cereais a fim de se tornar um solo mais fértil ou seja você realizou ali determinados cultivos naquela área e ali em vez de você estar realizando um cultivo atrás do outro você faz uma implantação de alguma dessas culturas ali naquela área de alguma luminosa de alguma gramínea mais específica que aquela presença naquela área ali ela vai ajudar a nutrir aquele solo existem diversos métodos que são realizados a doação verde algumas vezes é simplesmente plantada e deixada a cultura lá outras vezes existe o plantio a planta ela se desenvolve a partir disso existe uma roçagem então essa palhada ali essa matéria orgânica ela fica por cima de solo esse é denominado adubação mas isso também vai variar da forma que é realizada a adubação verde novamente eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar eu aqui não estou conseguindo visualizar a imagem que eu ia colocar aqui mas é só acessar o link aqui na descrição do vídeo que vai estar disponível para você estar visualizando melhor a questão da adubação verde e das outras técnicas que eu vou estar comentando tá bom em relação mesmo a adubação verde pelo fato de haver a fixação de nitrogênio no solo a adubação verde ela garante a cultura principal um arranque no desenvolvimento de cerca de até 25% maior em relação a ausência dessa técnica isto é ela acelera o crescimento inicial das mudas principais e o plantio de determinadas espécies ele evita que o desenvolvimento indesejado de ervas daninhas e de mato no plantio comercial diminui principalmente as percas de água no solo então por exemplo você ali está incomodado com a presença de plantas daninhas naquela área e você ali está usando bastante já usando herbicida ali mas assim vê que aquilo lá não está muito resolvendo talvez uma ação boa uma técnica boa onde você está implementando é a questão da adubação verde que com certeza além de propiciar um bom benefício igual comentei agora que ela acelera é o crescimento inicial das mudas ali presentes na área ela também ela evita ali a presença de plantas daninhas até mesmo organismos que podem estar presentes no solo e prejudicando a sua cultura e quais são os tipos de plantas que são utilizadas na adubação verde na adubação verde podem ser utilizados diversos tipos de plantas se destacam mais a crotalária o feijão guandu também a braquiária russisiensis o sorgo volumoso o milheto e também o nabo forrageiro mas podem ser utilizados muitos outros tipos ali esses são os que são utilizados principalmente em especial a crotalária agora eu vou estar comentando em relação a rotação de cultura a rotação de cultura basicamente ela consiste em alternar de forma ordenada diferentes espécies vegetais em um determinado espaço de tempo na mesma área e na mesma estação do ano as espécies escolhidas elas devem ter ao mesmo tempo um propósito comercial e também de recuperação do solo então ali você está inserindo culturas ali naquela área e vai estar rotacionando com outros cultivos que você já está realizando mas assim não é simplesmente coloquei ali na área ela vai ter a função de recuperar o solo e pronto não existem culturas ali que você pode estar utilizando para rotacionar e ao mesmo tempo ter um propósito comercial então você vai estar contribuindo na recuperação do solo e também vai estar lucrando com isso em relação aos benefícios da rotação de cultura os benefícios da rotação de cultura são diversos sendo os principais desses a melhoria das características físicas químicas e também biológicas do solo o auxílio no controle de plantas daninhas doenças e pragas e também a questão da reposição da matéria orgânica e a proteção do solo sobre questões de ações climáticas e também um maior aumento da produtividade das culturas ali inseridas e em relação às culturas que podem ser utilizadas na rotação ali acabei colocando benefícios ficou incorreto mas o que eu vou estar citando agora são as culturas que são mais utilizadas nesse processo de rotação eu igual citei ali na anteriormente na própria questão da adubação verde podem ser utilizadas diversas culturas mas existem as que mais se destacam no caso da rotação se destacam mais a aveia branca aveia preta milheto o tremoço o girassol e tem várias espécies de pastagens entre outras que também podem ser utilizadas outras outra técnica também que é muito importante também cada vez mais utilizada principalmente na cultura nas culturas BT que é a soja o milho o algodão e agora a cana de açúcar que é o refúgio agrícola o refúgio agrícola ele consiste na plantação de um percentual de sementes não BT em meias transgênicas e igual a CT ele ocorre nas lavouras de soja milho algodão cana e ela traz a evolução da resistência dos insetos as proteínas inseticidas expressas pela cultura BT então é igual aquela questão eu estou utilizando ali o mesmo produto naquela aveia um herbicida utiliza herbicida herbicida utiliza 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 chega uma hora que a planta vai começar a apresentar uma resistência ali na maioria das vezes se for muito aplicado com muito excesso então assim o refúgio agrícola ele é utilizado para evitar essa resistência dos insetos nas sementes BT nas culturas BT então ali ele é plantado normalmente e tem uma faixa ali no meio que é plantado com o milho não BT ou com a soja não BT ou seja os insetos ali presentes eles não vão acabar passando por esse processo de resistência porque eles vão ver que ali existem também sementes e culturas que não são BT ou seja isso acaba auxiliando outro método também que é muito utilizado que está sendo cada vez mais utilizado que é a questão da dessecação pré-plantil a dessecação pré-plantil é uma prática utilizada principalmente para eliminar toda a vegetação existente em uma área antes da semeadura de uma determinada cultura a dessecação ela elimina plantas que prejudicam a lavoura cometido principalmente com a questão de água luz nutrientes do solo durante todo o ciclo da cultura ou seja você vai deixar o solo ali parado por um tempo ou então no intervalo de uma safra ou outra ali você faz esse processo de dessecação porque você vai evitar o crescimento de plantas daninhas que podem estar solando ali na sua área para quando você está iniciando uma alcaçapa ou fazendo um outro plantio o seu solo ele está ideal tópico 6 agora que é a questão do manejo de plantas daninhas pragas e doenças do solo que acho que é um dos temas que já isso gera dúvida por meio das pessoas como que eu vou controlar as plantas daninhas na área como que eu vou controlar a questão de pragas e doenças do solo porque a questão das pragas e doenças ali nas culturas nas partes aéreas ali são muito importantes só que eles acabam sendo um pouco mais simples porque tem essa facilidade de você estar visualizando a presença da ação de uma praga a ação de uma doença ali na cultura já no solo não essas pragas essas doenças do solo acabam ficando invisíveis então isso acaba dificultando um pouquinho mais você ver ali a ação dessas pragas dessas doenças e a partir disso é tomando as primeiras atitudes sobre o que está ocorrendo então vamos lá controle de plantas daninhas basicamente as plantas daninhas elas são um desafio muito grande para os agricultores por isso é essencial a adoção de práticas com controle de infestação da plantação a fim de se propiciar um maior rendimento e quais são as características das plantas daninhas as plantas daninhas existem diversas características são parecidas com as culturas normais mas elas se destacam por ter características mais específicas dentro das características mais específicas é que as plantas daninhas elas tem um crescimento muito rápido muito mais rápido que às vezes uma cultura convencional ela também tem uma grande variabilidade genética ou seja, ela acaba se montando se desenvolvendo tendo várias variedades de forma muito mais fácil uma ótima adaptação climática então diferentemente de uma cultura convencional que precisa estar irrigando ou às vezes precisa estar cultivando em um período mais de chuva ou em um período em um local mais ameno já a planta daninha qualquer local praticamente que ela vai nascer ela vai se adaptar da melhor maneira possível elevada e contínua produção ela se reproduz ela se multiplica muito fácil ela tem uma ótima habilidade competitiva ou seja se você tiver por exemplo você plantou a cultura você plantou soja ali naquela área e você fez um teste você plantou a daninha ali naquela área com certeza vai ter uma competição muito grande e a daninha vai se destacar nessa competição por causa desses fatores que eu já citei anteriormente em relação aos métodos para controlar as plantas daninhas existem diversos métodos que são muito utilizados mas assim são divididos em basicamente quatro formas de controle que é o controle preventivo o controle cultural o controle mecânico e acho que o mais utilizado que é o controle químico primeiramente o controle preventivo qual o nome já diz o objetivo principal é inventar uma infestação tendo em vista apenas a redução e não a eliminação então o preventivo ele é prevenir que as sementes as plantas daninhas entram naquela área então eu até coloquei uma imagem não sei se vocês vão estar conseguindo ver mas assim na imagem que eu coloquei eu coloquei a higienização de implementos então ali eu estou numa área que tem bastante plantas daninhas estou lá fazendo uma gradagem ali naquela área uma roçagem eu vou para outra área que não tem a presença eu paro higienizo aquele implemento porque ali a simples fração daquela sujeira que fica presa no implemento se tiver a presença de alguma semente daninhas e passar para outra área com certeza pode ocorrer essa infestação então o primeiro passo antes de você usar herbicida antes de você usar roçabeira antes de você capinar com a inchada é prevenir a entrada da planta daninha naquela área outra questão o controle cultural o controle cultural ele é utilizado com qualquer condição natural para estimular o crescimento da cultivar e diminuir os efeitos das plantas daninhas então é basicamente utilizar algumas técnicas que eu citei anteriormente ali a questão da rotação de cultura a questão do plantio direto a questão da adubação verde elas são ótimas técnicas são utilizadas elas tem seus diversos benefícios o exercício da fertilização do solo mas assim também tem como benefício principalmente por exemplo a questão do plantio direto que é controlar a ação o desenvolvimento das plantas daninhas na determinada área outra forma de controle que é o controle mecânico o controle mecânico ele também é um dos mais comuns que ele consiste basicamente no arranquil da planta daninha com utilização de inchados e cultivadores por exemplo eles possuem resultados mais eficientes em pequenas propriedades então por exemplo você aí que trabalha com uma hortinha ou você que tem um terreno pequeno ou uma área de terra ali pequena às vezes é mais viável ali em vez que você está utilizando herbicídios ou até mesmo você pode utilizar mas assim às vezes é mais simples você está lá utilizando uma enxada utilizando um cultivador ali para estar fazendo um arranque dessas daninhas mas eles se for áreas muito grandes às vezes já não compensa utilizar tanto essa forma de controle e outra forma de controle que é mais utilizada ainda e assim em determinados em determinados aspectos ela não é tão utilizada mas assim na maioria da maioria das culturas ainda é que é a questão do controle químico que é utilizada principalmente em plantações que fossem maiores infestações e normalmente esse é o cenário das grandes lavouras que você vê por aí esse método ele possui principalmente os herbicidas como a principal ferramenta de controle agora um pouco em relação ao controle das doenças do solo dentre as principais doenças que acabam assolando o solo está presente a questão dos fungos das bactérias e também dos nematóides uma diferença entre muitos desses organismos daqueles que acabam causando as doenças foliares é que eles podem se alimentar saproficamente ou seja de resto de plantas ou animais mortos em decomposição presentes ali no solo então por exemplo eu plantei um cultivo só que ocorreu alguma coisa que morreu todas aquelas plantas mas mesmo assim esses organismos que ficam no solo eles acabam ainda se alimentando dessas plantas eles não se alimentam simplesmente das plantas que estão em desenvolvimento das plantas que estão vivas eles alimentam também de qualquer organismo ali sendo vivo ou morto que está presente naquela área e os principais tipos de doenças de solo estão presentes as podridões de sementes e plantas podridões rasculares murchas vasculares podridões moles nematoses nematoses rasculares dentre outras diversas tem algumas principais aqui mas existem diversas diversas doenças de solo e a melhor forma de reduzir os danos causados pelos patógenos de solo é igual a disso na questão das plantas linhas é prevenir a entrada na área de cultivo porque uma das portas de entrada é pelo uso das sementes contaminadas então igual eu vou comentar mais por frente utilizar sementes certificadas ali é algo muito importante acho que é o primeiro passo se você utilizar uma semente pirata uma semente que não tem procedência pode ter uma grande chance de você estar levando além claro de um cultivo ali na sua área você está levando de presente ali uma praga uma doença que pode estar prejudicando todo o desenvolvimento da sua cultura além disso existem outros diversos métodos de controle muitos já citados por mim aqui como a rotação de cultura uso de semente tratada com flujicida uso de variedades resistentes uso de nematicidas no solo ou de outros micro-organismos que acabam promovendo esse controle biológico agora em relação ao controle das pragas de solo as pragas de solo também são muitas e elas se caracterizam principalmente por aqueles insetos que acabam atacando a cultura durante a etapa de germinação das sementes ou logo após a emergência das plantas ou seja no estágio inicial da cultura elas atingem principalmente as raízes a hastes e os pecilos das plantas mais jovens podendo afetar estande vigor uniformidade da planta bem como o rendimento dos graus na cultura ou seja as pragas do solo praticamente ela atinge ali a cultura e a sola em ela em todos os seus aspectos então deve ser algo igual eu falei no começo que é difícil você estar visualizando ali difícil saber a presença mas ele deve procurar diagnosticar e se você encontrar procurar ali controlar o mais rápido possível porque se se alastrar naquela área principalmente a questão dos nematóides isso pode acabar totalmente com a sua lavoura e as pragas de solo que atacam as raízes são principalmente os colós e os percevejos castanhos que pertencem respectivamente às ordens de coleóptera e emíptida e outras pragas também apresentam uma estreita relação com o solo são a lagartelas as coxonilhas larvas de crisomilídeos dentre diversas outras essas são apenas algumas principais que eu comentei e dentre as técnicas que podem ser utilizadas para o controle dessas pragas se destacam principalmente a escolha da melhor época de semeadura o preparo do solo com implementos adequados aplicação de xeticidas nas sementes ou em pulverização no suco de semeadura dentre diversas outras técnicas que também podem ser utilizados e agora o último módulo que é o módulo 7 que são os cuidados na realização de um plantio você que está gostando aí você que está entendendo tudo certinho ali pode estar deixando aí nos comentários frisando novamente pode estar deixando aí nos comentários sua dúvida sua sugestão alguma experiência pessoal algo que ali acabou passando por ser ao vivo às vezes tem algum errinho alguma coisa que acaba ficando para trás ou alguma coisa que acaba falando de forma incorreta mas qualquer coisinha vocês podem estar deixando aí que a gente vai buscando ali se atentar tá bom e novamente comentando que caso eu gostei dando o módulo x ali eu queria aprofundar mais ali na descrição no final da live eu vou comentar um pouquinho sobre o nosso curso de preparo do solo em que a gente aborda de forma mais aprofundada todos os aspectos de um bom preparo do solo para se ter altas produtividades então vamos para o módulo 7 que é o cuidados na realização de um plantio entre os principais cuidados que devem ser realizados está a utilização de sementes certificadas então o uso de sementes certificadas ela é uma das boas práticas agronômicas e deve ser adotado como um meio de prevenção ao ataque de pragas principalmente na fase inicial da lavoura isso acaba intensificando o potencial genético da semente e contribui para a preservação da biotecnologia no campo e na lavoura ali presente e dentre os principais benefícios da semente certificadas estão que ela protege a lavoura de pragas doenças e plantas daninhas ela aumenta o potencial produtivo da lavoura você tem um maior ganho na qualidade dos grãos consequentemente uma produtividade maior você tem uma lucratividade também maior então ali você olha ali quando você está adquirindo vou adquirir uma semente certificada vou pagar um pouquinho mais caro vou ter uma semente pirata vou pagar mais barato mas se você botar na ponta do lápis com certeza no final do ciclo produtivo você vai ter uma lucratividade muito maior utilizando sementes certificadas e o uso das sementes piratas ela pode reduzir muito a produtividade da lavoura além de elevar o risco de propagação de pragas a utilização de sementes ilegais também pode encarecer a produção do campo pois ela costuma demandar uma aplicação maior de defensivos agrícolas então é aquele famoso o barato sai caro você às vezes economiza de estar adquirindo sementes mas futuramente você vai gastar mais ali em questões de defensivos no manejo da área e você não vai ter uma produtividade às vezes tão legal o outro cuidado que deve ser realizado em relação a questão do que deve ser feito na verdade a questão dos tratamentos de sementes eles consistem basicamente na aplicação de defensivos químicos e biológicos nas sementes e o objetivo principal é suprimir controlar ou afastar fogos os insetos e as pragas que atacam principalmente as sementes as mudas ou as plantas e como é feito o tratamento de semente o tratamento de semente ele passa por diversas etapas que são realizadas sendo cada uma delas de extrema importância então as etapas delas envolvem a aplicação de micronutrientes na semente de inoculantes de agentes com produção a herbicidas reguladores de crescimento tem a questão também dos revestimentos das sementes para estar protegendo ela usa ele de corantes que também não é simplesmente só para deixar a planta mais bonita mas também serve como uma proteção tem diversos outros passos a passos de coisas que são aplicadas na semente com maior proteção da mesma e os tratamentos das sementes elas podem ser feitos de duas formas podem ser feitos tanto na fazenda que é o famoso on-farm e também na indústria que é o TIS que é o tratamento industrial de sementes em ambos os casos recomendo-se seguir as boas práticas do tratamento de sementes então não é porque eu estou realizando tratamento de semente na minha propriedade que eu devo estar realizado de qualquer jeito não devo seguir ali as boas práticas e realizar na melhor maneira possível para ter uma qualidade satisfatória naquela semente então basicamente é isso espero que tenham gostado bastante desse aulão igual você tem anteriormente eu procurei fazer uma abordagem ali procurei fazer o mais completo possível mas igual eu falei não dá para estar comentando tudo porque senão a gente fica aqui até amanhã mas assim procurei falar de todos os aspectos mais importantes de todas as características e igual eu frisei em alguns pontos do vídeo você que quer se aprofundar um pouquinho mais gostei daquele tópico gostei do tema de preparo do solo achei bacana a abordagem a gente está deixando aqui na descrição para você estar lá acessando para você estar conferindo ali que é o nosso curso de preparo do solo para alta produtividade ele é um curso totalmente online e nesse curso você vai ter uma abordagem completa em que vai estar o professor vai estar passando para você todo o passo a passo de como realizar um bom preparo do solo para obter altas produtividades baseado nesses módulos que eu comentei aqui hoje então ali desde o planejamento inicial como realizar o planejamento inicial vai ter abordado passo a passo como está realizando esse planejamento todas as características de forma bem detalhada vai ter o curso basicamente no formato de 20 aulas mas vai ter textos explicativos vai ter artigos para você estar consultando tabelas ali para você fazer a notação pô surgiu dúvidas ali vai ter professores ali 24 horas por dia para estar te auxiliando para estar ajudando você então é um curso excelente 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 e esse curso ele é um curso recomendado pelos maiores especialistas em solos e produtividade agrícola então ali foi um curso que foi feito com muito cuidado com auxílio de muitos professores pessoas da área ali então com certeza é um curso muito completo vocês vão gostar muito ele é um curso com certificação ou seja fazendo ele você vai ter um certificado de realização do curso sendo esse certificado podendo ser utilizado podendo ser colocado no seu currículo ou utilizado como horas complementadas no seu curso ou na sua faculdade e além disso você vai ter acesso direito aos outros diversos benefícios que eu vou estar comentando já já nos módulos do curso basicamente vai ser um pouco desses módulos que eu abordei hoje que é envolvendo a questão do planejamento do plantio os sistemas e técnicas de preparo do solo a questão da correção do solo fertilidade do solo as outras práticas culturais que é a questão da adubação verde da rotação de cultura o manejo de plantas aninhas pragas e doenças do solo e também os cuidados na realização do plantio e além do curso você vai ter diversos outros benefícios extras então não é simplesmente ele pô fiz o curso beleza além do curso você vai estar recebendo um outro mini curso sobre nutrição mineral de plantas um outro mini curso sobre análise e fertilidade do solo você vai estar recebendo diversas planilhas pra cálculo de adubação baseado em quase todas as culturas que são implantadas aqui no Brasil você vai ter acesso a grupos exclusivos tanto do Facebook do Telegram eu tenho que conformar com a produção mas eu acho que grupos também de WhatsApp que vai ter informativos notícias diárias você também está tirando dúvidas com conteúdos sobre o assunto professores disponíveis para tirar suas dúvidas 24 horas por dia então eu estou ali fazendo o curso vamos colocar no exemplo tem uma prova e você viu um tópico do curso que dá para te auxiliar na prova você vai lá assistir surgiu uma dúvida que eu acho que pode me ajudar você entra lá deixa a sua pergunta que o professor logo logo ela vai lá vai te responder caso você quiser um contato mais próximo com o professor a gente vai deixar o contato do professor você está conversando com ele via WhatsApp você está mandando alguma informação ali então é essa proximidade ali e também a gente vai estar disponibilizando diversos ebooks e apostilas 100% atualizadas sobre os mais diversos assuntos até mesmo se tiver alguma algum tema que te interesse às vezes até um pouco fora da questão do preparo do solo você pode estar comentando com a gente que a gente vai estar procurando o nosso acervo ali de ebooks para estar disponibilizando para você e existem diversos e diversos outros benefícios e para quem é recomendado esse recurso esse recurso é recomendado para todo mundo para todos os amantes do agro para você que é produtor agrícola que quer aumentar sua produtividade sem precisar investir em rios de dinheiro para você que é engenheiro que é técnico já formado que deseja se aprofundar no assunto e começar a prestar assistência nessa área que é tão importante tão requisitada no agronegócio brasileiro e também para você que é estudante que precisa de uma base para trabalhos acadêmicos para concluir seu curso para fazer provas para fazer o seu TCC com certeza esse curso ele vai te ajudar muito e deixando uma frase aqui que o estudo ele amplia as possibilidades e o conhecimento te dá asas para voar mais alto então assim aproveita o conhecimento aproveita todas as oportunidades que são sendo dadas a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês aqui nessa live nesse aulão aqui foi muito bacana disponibilizar um pouquinho desse tempo aqui passar um pouco dessas informações para vocês eu fico muito feliz muito honrado em estar ali dialogando conversando passando um pouquinho dessa experiência desse conhecimento espero que tenha sido valioso para todos vocês e frisando novamente qualquer dúvida que tenha surgido qualquer questionamento pode estar deixando aqui nos comentários aqui que está passando deixa aí de onde você está falando da sociedade o que você faz se você é produtor se você é estudante se você ficou com alguma dúvida alguma coisinha a gente também vai estar deixando aqui os nossos contatos nas nossas redes sociais nosso facebook nosso instagram então qualquer coisa você entra lá manda um direct para a gente que a gente vai estar respondendo a gente vai estar também disponibilizando essa apresentação aqui de hoje também nos nossos na nossa descrição acho que pelo que alguns slides aqui que a gente passou infelizmente apresentando alguns errinhos não apareceu as imagens mas se vocês querem ver as imagens ou então vocês querem ver ali as informações ali de forma mais tranquila vocês podem estar ali acessando os slides que vai estar totalmente disponível para vocês então novamente fico muito feliz em estar disponibilizando esse tempinho para vocês espero que tenha sido muito proveitoso e aguarde que virão muitos e mais aulas aí que vão ser muito proveitoso tá bom? então eu vou lá boa sexta-feira bom final de semana para todos vocês tá bom? muito obrigado tchau tchau e até mais